Quero que meu filho volte à vida que ele tinha. Nem sei se ele vai poder voltar a trabalhar como ele trabalhava, porque ele perdeu o movimento do pé. Lucas Gabriel, de 25 anos, ainda tenta se recuperar das lesões que sofreu durante uma briga de trânsito em janeiro desse ano. O coletor teve a perna esmagada por um carro depois de uma discussão com o motorista. Ele veio lá do carro dele até eu e foi quando começou. Ele me agrediu, aí eu joguei ele no chão, a população separou, ele entrou dentro do carro dele, deu a volta e colidiu comigo em outro carro que estava parado na rua. Hoje, Lucas diz que ainda sente muitas dores e não consegue dormir direito. Ah, tem sido muito complicado, né? Eu acho que eu não consigo fazer nada. Se não fosse pelo apoio da minha mãe, que estava me levando no banheiro para escovar o dente, para fazer necessidade, comida, tudo foi minha mãe. O motorista, que dirigiu o carro que atingiu o Lucas, chegou a ser preso na época do crime. Mas logo, ganhou a liberdade. Ele falou que jogou o carro para cima de mim sem intenção de me matar. Ele falou que se eu quisesse, eu teria pulado, entendeu? Eu não pulei, eu não corri, porque eu não esperava isso de alguém, uma coisa tão cruel. Agora, quase sete meses depois, ele passou por audiência no Fórum de Aparecida de Goiânia. Essa é a primeira audiência de instrução do caso. Ela durou cerca de uma hora e meia e a imprensa não pôde acompanhar. Tudo foi transmitido pela internet. Agora, o Ministério Público terá cerca de dez dias para fazer as alegações por escrito. Depois, será a vez dos advogados de defesa do motorista, que também terão dez dias. O advogado do ciclista, vítima dessa violência, disse que acredita que os advogados de defesa do motorista, possivelmente vão tentar desqualificar o crime de homicídio tentado para a lesão corporal grave. O cara tinha nas suas mãos um carro e o rapaz estava, inclusive, de bicicleta. Depois, estava praticamente a pé. Então, quer dizer, ele usou o carro como uma arma. Então, tem que responder com o homicídio tentado e suas qualificadoras. A família do coletor, que teve a perna esmagada, luta para que o homem volte a ser preso e pague pelo crime que cometeu. Covardia, né? Eu vi covardia, porque ele saiu, assim, atropelando, né? As palavras dele falavam uma coisa, depois falavam outra. E ele falando do sofrimento dele, mas ele não sabe o que nós estamos passando até hoje. Lucas e a mãe acompanharam a audiência de instrução do motorista. E dizem que o homem tentou justificar o que aconteceu. Hoje eu vi que ele se enrolou muito lá, né? Ele tentou justificar o injustificável. Ele tentou fazer com que... tirar a gravidade do que ele fez. O advogado do coletor diz que também espera que o motorista volte a ser preso e pague pelo crime. Para que haja aí uma justiça, né? Porque, gente, uma briga de trânsito, simples, uma coisa simples que o cara podia muito bem ter ido embora, resolve voltar e se agravar a situação e aí depois querer falar que ele não quis fazer isso. Como que não quis? Ele teve a oportunidade de ir embora, né?